Vai pro meu amigo, seu nome? O Kleber tá aqui ó, abasteceu acima de 150 reais Nós vamos encher esta bolsa de prêmios aqui Os brindes da noite flashback, tem CD, tem adesivo Tem aqui os kits aqui de carnaval também da Mistel Vai curtir o carnaval aí, vai curtir com a família aí, legal ó Tem aqui ó, kit aqui pra galera entrar no clima aí Tem o flyer aqui ó, 5 de março Lá no Espaço Pimenta, tá convidado pra curtir aí o melhor dos anos 70, 80 e 90 Você e toda, a sua família, um ótimo carnaval, muito obrigado, parabéns Agora sim Claudião, agora acabou hein, acabou as bolsas aí Meu amigo Bebezão tá chegando por aqui, um abraço Bebezão